No âmbito da missão olímpica de promover o olimpismo e os valores olímpicos, o Comitê Olímpico Cabo Verdeano lançou o Criolismo, Olimpismo para Tudo Crioulo. Neste sentido, organiza na cidade da praia um workshop de lançamento do programa Os Jovens de Todas as Ilhas Habitadas vão ser, a partir de agora, embaixadores olímpicos em suas ilhas. O termo criolismo é a junção de duas palavras, o crioulo e o olimpismo, uma forma que o Comitê Olímpico encontrou de dar ao espírito olímpico um DNA mais nacional. O Criolimpismo é um programa que nos lança segunda-feira, aquela semana do workshop, e que na verdade está bem ser replicado depois de até Jogos Olímpicos de Paris 2024. O intuito do programa é que promove o olimpismo e os Jogos Olímpicos na toda a Ilha de Cabo Verde, para tudo crioulo, por isso que nós chamamos de crioulo-olimpismo, para nos defender, promove aquela ideia, mas o olimpismo tem que ser promovido e tem que respirar no país inteiro. É crioulo e olimpismo, olimpismo para tudo crioulo, e é uma maneira de, todo mundo tem, entende, mas todo alguém que pode fazer o olimpismo de céu promove valores do olimpismo na sua comunidade, na sua bairro, na sua família, de uma maneira que te beneficia para todos nós. Jovem de todas as ilhas estão presentes neste workshop de lançamento, que visa capacitar os jovens líderes das suas comunidades com ferramentas básicas e concretas sobre o olimpismo. Tem vários módulos desde segunda-feira, que adjuntam informações sobre os Jogos Olímpicos, sobre valores olímpicos e também alguns módulos mais concretos sobre o que a gente aplica e organiza atividades de promoção na minha comunidade, de forma muito concreta, gestão financeira, comunicação, etc., etc., planificação, para ser realmente muito concreto. Embora estejamos a menos de um ano dos Jogos Olímpicos, o movimento deve ser contínuo e ultrapassar o horizonte de Paris 2024. O Comitê Olímpico vai apoiar esses jovens no pós-workshop através da solidariedade olímpica. Os formandos saem entusiasmados e prontos para colocarem em prática o aprendido e serem verdadeiros embaixadores do olimpismo em todo o Cabo Verde. A gente tem que ser super dinâmico, a gente tem que ser mais rico de conhecimento. A mim, sendo um jovem, já com atuação na área do esporte, depois dessa formação, a gente tem que chegar na sala com a dinâmica e a gente tem que apoiar em prática tudo o que a gente aprende ali. Sim, eu não queria apoiar também para promover em termos de comunicação, não saber que a comunicação hoje em dia é super importante. Participar desse fórum de criou o Olimpismo é um privilégio. Há um organizador a dizer, primeiramente, me queria agradecer por essa oportunidade e uma hora quer dizer que a competição foi mesmo dura e nós é que temos efeitos privilegiados. E muito, muito, digamos, contente que essa oportunidade de partilhar mais jovens de turilhas da Cabo Verde, de angariar conhecimentos sobre os valores do criou o Olimpismo e de ser um grande, grande privilégio, bem, replicar o que não tite ganhei e ajudar, dar-nos contributo para o desenvolvimento da nossa comunidade. Neste sábado, para finalizar o workshop, os formandos vão realizar um evento multidesporto com materiais reciclados no centro de estágio da FCF, para crianças de vários bairros da cidade da Praia.